Olá, eu sou Solange Matilde e mais uma vez com vocês o programa Missão de Amor. Uma jornada pessoal para a cura. Lembrando sempre que o objetivo do nosso programa é orientar você que é paciente de câncer ou familiar e pode ser também uma doença crônica, não necessariamente câncer. A gente sempre se baseia no livro do Carl Simon, como a gente sempre divulgou, que se chama Com a Vida de Novo. E é o nosso livro mestre, com a qual a gente vai acompanhando e vai te ensinando uma série de fatores que podem lhe ajudar a trabalhar com a cura. Hoje nós vamos falar um pouquinho do valor das imagens mentais positivas. Em alguns programas nós falamos da importância da visualização para que você possa organizar o seu corpo, para que você possa ativar o seu sistema imunológico e desta forma, naturalmente, porque o seu corpo tem essas defesas naturais, que ele possa atacar o câncer. Mas muitas vezes isso pode ter alguns problemas. E o Carl Simon, na experiência dele, no dia dele, ele foi percebendo que era importante ele investigar se essas imagens, quando nós fazemos a visualização, se elas estão adequadas, se elas estão positivas. Então, questionando com um dos pacientes dele, ele perguntou como que eram essas imagens. E o paciente disse, olha, o câncer, ele parece um rato preto, um rato grande preto. O tratamento da químio, ele deu uma ideia de pequenas pílulas amarelas. E aí o Sargento perguntou para ele, então, como é que acontece? Nós temos a ideia de que o câncer precisa ser debelado do seu corpo. Então, diante dessas imagens, como é que isso acontece? E o paciente simplesmente disse, eu vejo pequenas pílulas amarelas entrando na minha corrente sanguínea, que era a representação da quimioterapia, e de vez em quando o rato engole uma delas. E ele perguntou, ok, e depois o que acontece? Ah, o rato, ele fica doente depois de algum tempo, mas nem sempre ele morre. E quando ele volta, ele volta bastante agressivo e ele começa a me morder com mais força que estava antes. E o Sargento perguntou, e os glóbulos brancos que são as suas defesas naturais? Ele disse assim, olha, parecem ovos numa incubadora. Ele falou assim, mas você sabe como que são ovos numa incubadora, ou ovos numa incubadora? Ele disse, olha, é sob uma luz e ele fica ali, né, incubado. Em algum momento esses ovos vão eclodir. Então, se a gente fizer uma análise, veja, o câncer é representado por um rato preto grande. O tratamento são pequenas pílulas amarelas e os glóbulos brancos são ovos que estão ali na incubadora, que vão demorar a funcionar. Então, ele começou a perceber que o conteúdo das imagens são muito importantes. Então, pode haver um padrão de impedimento. Então, a quimioterapia, ele fala em primeiro plano e depois ele fala dos glóbulos vermelhos. Isso também não está adequado. Os glóbulos brancos, me desculpe. Isso não está adequado, porque a quimio é só um coadjuvante do tratamento. Qual é o tratamento mais importante? Os glóbulos brancos do seu corpo. Porque isso é a cura natural e é dessa forma que nós estamos pensando. Aliás, atualmente, existem muitos medicamentos nessa condição, de aumentar o próprio sistema imunológico do paciente para que o corpo reaja e ataque o câncer. A quimioterapia é um tratamento que pode ajudar bastante, mas ela não é o principal. E ele foi investigando diversos pacientes para entender como isso acontecia. Então, algumas imagens, às vezes, parecem bem fortes. Ele deu um outro exemplo de um paciente que dizia que os glóbulos brancos eram um grande exército de cavalheiros montados em cavalos brancos. E as suas lanças eram brilhantes como o sol. E que desciam uma encosta e atacavam as células cancerosas, que eram criaturas pequenas e lentas. Isso é uma imagem bastante positiva, não é verdade? Você vê que tem a potência dos cavalos, as lanças. E o câncer é representado por células ou pequenas criaturas, pequenas e lentas. Então, se nós imaginarmos um embate aí, tudo é possível, não é? Mas, se eu pegar aquela imagem anterior, ovos numa incubadora, vai atacar um rato negro, um rato preto grande? Não faz muito sentido. Então, aqui nós temos a ideia de uma imagem mais potente. Eu não sei quais são as suas imagens que você está visualizando. Lembrando que essas visualizações devem ser feitas três vezes ao dia, no início do tratamento. Depois elas podem ficar um pouco mais automáticas. Mas, pelo menos por 21 dias, você tem que cuidar dessas imagens. Você pode falar para o seu terapeuta, você pode falar para alguém da sua casa, para ver o que essa pessoa pensa dessa imagem, se essa imagem está adequada. Talvez você precise de um outro para examinar. E se você se trata com um psicocologista, que é o psicólogo, o médico, o enfermeiro, o assistente social, que é focado no câncer, ele também está habilitado para verificar isso. No livro do Simonton, também você vai encontrar diversas imagens, que os pacientes foram desenhando e ele foi colecionando. Então, você também pode dar uma olhadinha no livro para ver se suas imagens estão bem fortalecidas. Quando, já comentei com vocês que eu também tive câncer, na verdade, tive três cânceres, e aí a minha imagem era de um soldado. Quando eu fiz o desenho, minha terapeuta pediu que eu fizesse o desenho, era um soldado que tinha uma cara de uma criança. E aí eu desenhei um soldadinho só. Então, assim, bem infantil, bem magrinho, e tinha uma espingarda. Quer dizer, como um único soldado vai poder proteger o seu corpo. E o câncer, a minha ideia era que era uma torre grande de tijolos, bem alta. Então, assim, um soldadinho não vai resolver isso. Daí eu fui orientada a trabalhar, a aumentar o número do meu exército. Hoje, o meu exército continua ativo o tempo todo. E eu tenho metralhadora, eu tenho granada, eu tenho tanques, eu tenho helicópteros, eu tenho bazucas. Se precisar, eu tenho até bomba nuclear. O importante é que meu sistema imunológico funcione, seja muito ativo, e eu espero que isso também aconteça com você. Bem, nem sempre as primeiras imagens, como eu fiz, elas são positivas. Então, de vez em quando, a gente precisa dar uma verificada nisso. Nesse caso, a gente percebeu, neste paciente que o Sarmenton conta, ele percebeu que um pouquinho antes da recaída, porque ele teve uma recaída, ele foi verificar como estavam essas imagens. Então, ele dizia, bom, meus cavaleiros negros, assim, já não são tão fortes. O tamanho deles já não é de um cavalo, é de um cachorro. E as lanças que ele tinha falado que eram firmes e bonitas, pareciam lanças de borracha. Então, ele diminuiu bastante os cavalos do exército dele e ficaram um pouco sem potência. Logo depois, ele teve uma recaída. Então, veja como é importante a gente sempre examinar. E se você é um terapeuta, você precisa fazer isso com o seu paciente pelo menos a cada três meses. E não é só perguntar sobre o desenho. A gente precisa pedir que as pessoas desenhem o que ele está imaginando. Porque, às vezes, na fala e no desenho é completamente diferente. Então, a importância de se fazer o desenho como representação do sistema imunológico faz parte do tratamento. E para o terapeuta, isso é algo muito importante e tem que ser verificado. Se você está sem terapeuta, conte com alguém da sua família, procure um amigo, enfim. Você mesmo pode fazer isso ao autoprocesso, mas não esqueça de perguntar para alguém se a imagem é forte, se ela é vívida, se ela é iluminada, ou se está ocorrendo alguma coisa. E seja honesto com você mesmo. Se você sentir que essas imagens estão ficando apagadas, diminuídas, é hora de você parar e reforçar o seu exército. Bom, diante dessas dificuldades que ele foi percebendo que não só esses pacientes tinham esse problema, ele começou a verificar nos outros pacientes como isso acontecia. E sempre percebia que tinha imagens negativas, que não eram tão positivas. E ele começou a catalogar um pouco isso. Então, por exemplo, uma imagem negativa, formigas, o câncer como formigas. Você já experimentou fazer um piquenique, encontrar formiga em algum lugar, no seu piquenique, com aquele monte de comida? Você consegue matar todas as formigas? Você consegue vencê-las? Na natureza isso é muito difícil. Então, o formiga não é uma boa imagem para uma célula cancerosa, apesar de ela ser pequenininha. Mas ela é muito rápida e geralmente elas estão em muitas. Uma outra imagem que o Sarmento percebeu que aparecia muito, que era negativa, é o caranguejo. Eu não sei se você sabe, o caranguejo é o símbolo do câncer. Mas o caranguejo, eles são animais tenazes. Quando ele pega alguma coisa, ele não solta. Percebe isso. Preste atenção se você tiver essa oportunidade. Ele tem garras muito fortes e ele tem uma carapaça muito espessa também. E geralmente as pessoas têm medo de caranguejo. Então, o caranguejo não pode representar uma célula cancerosa porque fica muito difícil de combater. A não ser que você invente uma coisa muito mais forte que isso. Mas não vamos perder tempo com imagens negativas. Vamos criar imagens positivas. Lembrando que a linguagem é altamente pessoal e simbólica. Cada pessoa vai ter um significado. Nem sempre um significado para você é igual para outra pessoa. Mas é importante que ela tenha uma simbologia forte para você. Apesar das variações pessoais, o Sarmento conseguiu apresentar algumas ideias que eu queria que você prestasse atenção para passar no crivo para ver se essas imagens estão adequadas. A primeira coisa, ele diz assim, as células cancerosas elas são fracas e confusas. Elas são bem... Pense em alguma coisa bem flexível. Ele dá a ideia tipo carne de um hambúrguer. Se você der um tapa no hambúrguer, ele se espedaça todo. Ou se você imaginar que um cachorro pode engolir aquele hambúrguer, no instantinho ele desaparece. Então ele é bem molinho, ele é pequeno, então fica mais fácil de lidar com isso. Ou ovas de peixe, sabe que nem caviar, que também são pequenas, são muitas, mas são fáceis de lidar com elas. Então as células cancerosas são sempre fracas, frágeis. Elas são células que estão com o DNA alterado. Ela foi uma célula sua, mas ela não é mais. Portanto, elas são sempre fracas, confusas, meio enlouquecidas. Segundo ponto, o tratamento é forte e poderoso. Você precisa ter essa crença que o tratamento é forte e poderoso e que ele é capaz, sim, de intervir neste momento. E que tem um impacto, precisa ter um impacto visível nessas células cancerosas. Então, eu dei o exemplo do cachorro. Então, eu tenho um hambúrguer, o cachorro vai lá, engole, destrói. Isso é uma imagem poderosa. E também pensar em cores fortes, não cores fraquinhas. As células vão ter cores fraquinhas. Se por acaso as suas células têm cores fortes, você vai dar uma cor bem suave para elas. E aquele que combate o câncer vai ser uma cor bem mais vibrante. E sempre pensa que o câncer vai encolher, vai ser quebrado, vai ser destruído, vai murchar. Terceiro ponto, células saudáveis não têm dificuldades em consertar algum estrago que possa ser provocado com o tratamento. Veja, quando a gente fala em quimioterapia, as pessoas dizem, nossa, mas vai cair o meu cabelo, eu vou ficar passando mal. Realmente, em algumas quimios, isso acontece. Mas veja, acontece porque ele ataca as células do cabelo, que são células que se renovam muito rapidamente. E hoje em dia, as medicações mudaram bastante. Elas são uma medicação alvo. Ela ataca no alvo do câncer e não ataca mais o corpo. Mas algumas ainda traz esses pequenos efeitos. Mas ele é muito potente. E a minha célula saudável, ela consegue se recuperar rapidamente disso. Tanto é que depois dá esse cabelo. Ó, meu cabelo já está grandão, depois de um tempo perdi de novo, cresceu novamente e está tudo bem. Cabelo se recompõe rapidamente. Quarto ponto. O exército de glóbulos brancos é vasto e supera as células cancerosas. A vitória é inevitável. O teu foco são os glóbulos brancos. Esse é o teu grande ponto. Esse é o teu grande exército e a tua força. Natural em você. Os glóbulos brancos, eles são agressivos e desejosos de lutar. Eles precisam ser rápidos na procura e na destruição das células. Eles são inteligentes, capazes e fortes. Lembra da célula de câncer? Eu disse que elas são confusas, que elas são bobas, tem alguma coisa errada com elas. Mas os glóbulos brancos, não. Eles são altamente especializados. Principalmente a célula assassina, a célula killer. É uma célula muito importante e você tem que acioná-la. Seis. As células de câncer mortas são expulsas de forma natural do seu corpo. Porque, veja, você não precisa mais dela. Então, não é necessário que você pense em uma cirurgia, possivelmente você vai passar, mas elas são retiradas do seu corpo nos mecanismos naturais. Urina, suor, fezes, naturalmente o teu corpo pode mandar elas embora. Sete. No final do processo, você precisa se ver saudável, livre do câncer. O seu corpo cheio de saúde, vitalizado, cheio de energia. É importante fazer essa visualização. Você livre do câncer. Ok? Então, não é simplesmente imaginar o embate e sair vencedora. Mas olhar para você e sentir energia, sentir uma luz, e cheio de vitalidade. Uma outra coisa importante que o Simonton comenta no ponto 8 é que você precisa se ver atingindo os objetivos. Porque faz parte do programa Simonton, você pensar em objetivos de curto prazo, de médio e de longo prazo. Então, você começa a se visualizar realizando aqueles objetivos que você fez lá atrás. Recuperando a sua razão de viver, a sua confiança e o mais importante, o compromisso que você tem com a vida. Os resultados são bastante positivos se você tiver esses oito pontos aí. Então, assim, passe pelo crivo disso para verificar como está. mas geralmente no início a gente erra um pouco quando a gente começa a formar as primeiras imagens. Então, se você fez uma vez, passe pelo crivo de alguém e passe por esses pontos para ver se está tudo certinho. E você também pode mudar as imagens. Não é necessário que você fique com a imagem que você criou na primeira, principalmente se ela não for uma imagem positiva. Então, fique à vontade para mudar essas imagens, para potencializá-las. lembre-se que a quimioterapia ela colabora com o seu tratamento mas ela não pode assumir o seu tratamento. Primeiro que ela vem de fora ela não é você. Então, ela é um coadjuvante. Ela vai te ajudar a melhorar todo esse esquema. Você pode pensar que também que os sintomas as sequelas ou sintomas os efeitos colaterais são leves e que você é capaz de cuidar deles de tomar uma atitude que possa diminuir ou de repente nem sentir mais nada em relação a vômitos a enjoo. Veja, quem manda no seu corpo é você. E a sua mente ela tem condições de organizar tudo isso dentro do seu corpo. Lembrando sempre que o programa Simonton o ponto mais forte do Simonton é a visualização. Isso é, que a sua mente possa acionar o seu sistema imunológico e o seu próprio corpo possa atacar esse câncer. E sempre pensando em murchar, em quebrar, em estourar e depois fazendo a limpeza. Você não pode simplesmente detonar o câncer e não limpar o seu corpo colocando de maneira escretora esses restos. Então, eu conto com a sua persistência de verificar essas imagens, de pedir para alguém te ajudar. eu faço isso, boa parte dos meus pacientes fazem isso e a gente sempre tem resultados muito bons. Veja, está na sua responsabilidade de manter firme esse tratamento. Você não pode dispensar o tratamento médico, mas não esqueça que a parte emocional, a parte social, a parte familiar é muito importante. Espero que essa dica tenha sido valiosa para você. Se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição nos canais que estão aí abaixo. Eu espero você num próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.